Boa noite, Francisco. Boa noite a todos que acompanham o programa Vivendo a Palavra. E hoje a Palavra de Deus, mais uma vez, vem nos dizer o que devemos fazer, o que devemos realmente praticar, para que a nossa vida realmente tenha o sentido que ela tem que ter no nosso dia a dia. E a Palavra de Deus vem nos dizer hoje em Mateus, capítulo 7, do versículo 1 ao 5. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu. Como ousas dizer ao teu irmão, deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, e assim verás, para tirar a palha do olho do teu irmão. Palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, a Palavra de Deus, ela também é muito firme em muitas questões, em muitas situações que a vida, que o mundo nos prega. A Palavra de Deus também, ela é firme, sucinta e objetiva, dizendo para nós como nós devemos ser. E nessa passagem, nada mais, nada menos, do que nós podemos resumir numa palavra. Humildade. Deus nos pede para ser humildes. Que primeiro, antes que eu queira tirar a trave, tirar a palha que está no olho do irmão, eu devo tirar a trave que está no meu. Às vezes o irmão está com um problema grandiosíssimo, mas o seu problema é muito maior, e muito mais difícil de se resolver, muito mais complicado de se resolver. E às vezes a gente, nessa ânsia de querer ajudar o irmão, de querer ajudar os outros, acaba deixando os nossos problemas sem serem resolvidos. O que Deus está nos pedindo nessa palavra, nessa passagem, é para que sejamos sinceros conosco mesmo, para que sejamos verdadeiros conosco mesmo, de não achar que a nossa vida está perfeita, que está tudo bem, que está tudo ótimo, e que eu posso resolver os problemas dos outros, como se eu soubesse de tudo, como se eu tivesse a razão de tudo. Não. A nossa vida, a gente sabe que nesse mundo, as aflições são muitas, os problemas são muitos. E nesses problemas, nessas situações, nessas experiências, as coisas que o mundo tem nos ensinado, é realmente de não dar moral, de não dar nenhum amor, de não dar nenhuma atenção para o irmão que está do lado. de querer olhar só para nós mesmos, de querer ser egoísta, de falar que só a minha vida tem problemas. É isso que o mundo prega. É isso que o mundo tem tentado colocar no nosso coração. Mas a palavra de Deus vem de nos dizer exatamente ao contrário. não é de ignorar o irmão, não é de falar que a minha vida tem muitos problemas, e de que a do irmão, de que a do vizinho, está boa, está melhor. Não, não é isso. Aqui a palavra de Deus está nos dizendo para que sejamos humildes, em reconhecer os nossos erros, em reconhecer as nossas limitações, em reconhecer realmente o que eu estou vivendo, o que eu estou colocando em prática em relação à palavra de Deus. Jesus, ele é muito sério, Jesus, ele é muito firme ao dizer nessa palavra, e dizer assim, hipócrita. Por que hipócrita? Porque Jesus se dirigia àqueles que não estavam vivendo a palavra, que estavam ignorando o que Deus estava ensinando. e ao mesmo tempo dizia que vivia, dizia que realmente era aquilo que deveria fazer e não faziam. Meu irmão, Deus sabe do que se passa dentro do seu coração, Deus sabe do que se passa dentro de você, Deus sabe das suas intenções, de que você quer amar, de que você quer ajudar, de que realmente você quer ser canal da graça. Mas deixe-se ser curado primeiro, deixe-se realmente ser amado primeiro, resolva primeiramente os seus problemas, o seu coração, a sua vida, e aí sim, com a força do Espírito Santo, você poderá realmente, com graça, com unção, orientar o seu irmão, ajudar o seu irmão, atirar realmente a palha que está no olho do teu irmão. não queira você realmente ser o dono da verdade, mas deixa que a verdade seja o dono da sua vida, deixe que a verdade seja a dona do seu coração. Assim, você poderá realmente tirar a palha do olho do seu irmão. Assim, você realmente poderá amar o seu próximo. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo ilumine a sua vida, a sua família, e que a palavra de Deus seja verdadeiramente única à verdade da nossa vida. E a renúncia sempre é uma palavra bonita de se pregar, mas difícil de se viver. Renunciar não é fácil, nós sabemos, mas é necessário. E pela renúncia passa o grande prêmio da salvação.